Olá meninos, olé meninos, mais um vídeozinho do Livre no CTB, ai, nice, que irais Vamos embora, lá para o sinto, hum, alguém se beijou ai, pedrinhas, pedrinhas, de vidro Ai, ai Mas trabalha com estilo, meu filho, hehehe, não é pilotinho de final de semana não Está bem no meio aqui, olha Falei? Bem naça E aí É antigo Mas com estilo Top pra caralho Tá top pra caralho Com o anetinho do Pialinha Com o escravadão Com o escravadão A mina Toda estilada em cima da motora Batomzinho Tafado em tudo Nossa senhora A correntezinha da tia Tá virada num crack Não tem nem mais que de relação Ô motoboy burro Ai só pro Deus Sem pressa, sem estresse Mano, vamos embora Uau Ajjj7986 Tá muito doidão Por aqui Por aqui T Lau T przykład Tch 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 D Tch 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 Caixão, hein, Fico? Vai de boa Vai de boa, eu não tô nem te apressando, filhão, relaxa Ó, bomba Bomba pra quem não cuida Cara, aquela corrente caiu, a mulher vai levar um capote Valeu, campeão Tava de boa, nem precisava sair da frente Tô atrasado, mas nem tanto É só pra mim tá nove horas, lá na João Negrão Nove e cinco Ó, periquito, só na multa, só na canetinha, periquito Deixa eu ver o vídeo aqui, tu me deu sorte É uma cagada na minha frente, aquela piazinha caindo de skate Foi foda Vamos chegar no nosso destino aqui Lima, com o que que você trabalha? Trabalha com informática Nossa, informática dá dinheiro? Dá sim, pra certos contratos Tem contratinho que é lixo Não paga nem o café da manhã do técnico Aqui ele paga carro, moto Passeios E várias coisas Esse meu trabalho paga Olha, já vim comprando dois carros E uma moto Duas motos Duas motos, dois carros Até hoje, esse meu servicinho Isso tudo em quatro anos De serviço Nossa Senhora Viu? Então é isso aí Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho